O Messi fez a sua estreia pelo Inter Miami lá na MLS, né? É um torneio chamado Leagues Cup, que pelo jeito foi criado em 2019. Só teve duas edições até agora e que é um torneio que junta aí times do México e dos Estados Unidos. Então é uma competição entre esses dois países, basicamente, né? E pra ele, pro Messi, ainda é pré-temporada, porque ele chegou, acho que tem aqui uma semana no clube lá, foi apresentado e já foi jogar, né? Então ele, digamos assim, acho que ele deve estar em forma, mas ele não fez a pré-temporada completa com os colegas anteriormente, obviamente, né? Ele tá a 20% da capacidade atual dele. O Messi entrou em campo aos 54 minutos de jogo, né? Tá aqui a camisa dele bem bonita aí, a camisa rosa do Inter Miami. E logo daí, o clube, assim, o bicho na hora já é o capitão da parada. O que tu acha disso, Yuri? Eu acho esquisito, né? Eu nunca vi isso na minha vida, sinceramente. Beleza, é um clube sem história, tem, sei lá, 4 anos, 5 anos de fundação. Mas é muito esquisito que o cara, no primeiro jogo dele, seja capitão. Isso mostra também que, de todos os jogadores que estão lá, nenhum é um ídolo, um líder, uma referência do clube, né? É, porque se chega lá e tem um cara que, sei lá, tá há 10 anos, mesmo que ele seja mais ruim, é difícil tu tirar bastante. Agora, o clube começou a jogar, faz 3 anos, acho, uma coisa assim. Foi fundado em 2018 e fez a primeira partida oficial em 2020, ou seja, tem 3 anos de bola rolando esse clube aí. É muito esquisito, né, cara? Tem que você pensar que hoje em dia o Messi tá jogando num clube que, quando o clube foi fundado, ele já tinha 5 bolos de ouro. Cara, o clube começou, meu Deus, o clube começou a jogar uma semana antes da pandemia e explodir, cara, pra te ter uma ideia, quão recente que é. O igual a unha é o maior artilheiro da história, tá? 29 gols. O Messi vai passar em duas temporadas, olha lá. Duas semanas. Basicamente, o último lance da partida era 49 do segundo tempo, uma falta na entrada da área. Vai o bendito do Léo Messi pra cobrança e ele mete na gaveta, o jogo tava 1x1. E ali ele deu a vitória de 2x1 pro Inter Miami, que vale lembrar, vinha apanhando de tudo que é lado a mim. Esse time aí, horroroso, vinha perdendo e perdendo e perdendo. E aí o Messi no seu primeiro jogo já decide, né, cara? Ele faz 2x1 num negócio que realmente pareceu, assim, predestinado, né? É, eu não vi o jogo inteiro, né, porque o Messi começou no banco, então eu meio que, que seja, né, o primeiro tempo que eu vou assistir, não. Até, assim, pra servir de utilidade pública pro pessoal, quem tem Playstation 5, se você baixar o aplicativo do Apple TV Plus, você tem direito a 6 meses de assinatura grátis, né? Então foi isso que eu fiz. Só que quando eu fiz isso, eles cobram uma taxa a mais pra você assistir o Leaks Cup. Ah! O Leaks Cup, ele faz parte do MLS Season Pass. Então, eu pensei, pô, aí lascou, não vou conseguir assistir. Só que aí eles oferecem um mês de teste grátis do Season Pass. Aí eu digo, ah, beleza, vamos pegar aqui, pelo menos dá pra assistir a estreia, né? Cara, eu, só pra falar sobre esse tema também, eu assino a Apple TV Plus pelas séries, né, não pela MLS. Mas tem alguns jogos que passam no MLS incluso, né? E esse do Messi aí foi muito curioso, porque não só eles quiseram me cobrar, obviamente, eles também queriam me cobrar o Season Pass, que eu não paguei. Mas eles, eles não estavam anunciando a Leaks Cup, ou o Inter Miami, ou o MLS. E tava, tipo assim, veja o Messi jogar. Tipo, qual competição que era, qual adversário, tudo em segundo plano. A parada era, tipo assim, bem gigantesca. Veja o Messi jogar. E aí, assine agora. Sim. Loucura, né, cara? O Messi é maior que a MLS todinha. Então, quando você entrava na parte do aplicativo que tem os jogos da MLS, já tem um banner gigantesco, assim, do Messi, tá ligado? Então, meio que eles estão vendendo agora como a competição do Messi, né? Não é mais o, não é mais o futebol dos Estados Unidos, é a competição do Messi. Até porque, assim, tem um acordo entre o Apple TV com o Inter Miami, que aí uma parte da grana que vai ser, como é que eu posso dizer? Que vai entrar do MLS Season Pass vai pro Messi, né? Então, meio que, tudo junto ali, cara. É um compilado ali de esforço entre Adidas, Apple e Inter Miami pra conseguir trazer o Messi pra lá. Pouco dinheiro ele não vai ganhar dessa brincadeirinha. Só que não vai ganhar um real mesmo, porque eu só vou testar o período grátis e depois um abraço. Se você quiser que se vira aí... É, se você quiser contribuir com o Messi, né? Pagar um pouquinho do salário dele. Assine o Season Pass. Ó, Messi, eu sei que você tá passando dificuldade, tá? Eu sei, as suas férias foram exageradas, você gastou muito dinheiro. Mas você vai ter que arrecadar grana com seus fãs aí mais malucos, porque você não vai ver um real, meu. E eu sei que vai fazer falta pro seu bolso. Vai. Continuando, então, sobre o jogo. O Messi entrou, o Messi e o Busquets, os dois entraram juntos, no minuto 54, né? Dez minutos ali do segundo tempo. E, assim, cara, como eu falei, o Messi tá 20% da capacidade dele. Ele praticamente não fez pré-temporada pra entrar em campo, né? Esse jogo, geralmente, seria um jogo treino, digamos assim, pelo estágio que o Messi tá na pré-temporada. Mas ele já entrou, pegou na bola, tava jogando muito fácil, sério. Cara, o Messi, ele pegava na bola. Os caras do Cruz Azul, que é o time que ele tava enfrentando, iam em cima do Messi secos. Mas, assim, parecia que era um gato morrendo de seda atrás de um prato de água, tá ligado? Os caras iam secos pra cima do Messi, o Messi só dava um cortezinho aqui, os caras passavam voado. E o Busquets também, muito tranquilo, cara. Cara, o Busquets, eu juro a você, ele tava parecendo o camisa 10 do time. Porque ele tem mais qualidade do que qualquer meio-campista do Inter Miami. Então, faz total sentido que ele jogue mais avançado e não como um volantão, digamos assim, né? Então, o Busquets tava bem à frente ali, distribuindo o jogo com muita tranquilidade, muito tranquilidade. Dominava a bola, parava, olhava, escolhia a melhor opção de passe. Ele deu várias achadas do Messi. Tinha várias vezes que o Messi fazia a movimentação certa. E o Busquets, toma, no peito, no pé, tudo muito tranquilo. O próprio Messi, ele deu, pelo menos assim que eu me lembro de cabeça, dois passes perfeitos pra os atacantes de um Inter Miami e a galera fazendo besteira, né? Pra variar. Então, foi uma estreia muito tranquila do Messi e do Busquets. Os dois muito acima do futebol de lá, cara. Muito, muito acima. Eles estavam jogando bola. Eles não estavam nem jogando futebol, eles estavam jogando bola, tá ligado? De tão grande que é a disparidade. É divertido, pô. Parece um reencontro entre os dois, né? Que não jogavam juntos desde 2021. Até por isso que eles combinaram de ir pra lá, né? Pô, é o fim de carreira dos sonhos, né, cara? Quem é que não quer? E aí, assim, falando sobre o gol, o Messi, ele quase não teve chance durante o jogo, né? Ele tava mais distribuindo, dava um drible, fazia uma jogada, passava pra outro cara. Ele mesmo finalizar ele não teve. E aí, no último lance, essa falta, cara, é até uma esculhambação. Porque o Messi domina essa bola de costas pro gol. E aí, dois jogadores do Cruz Azul voam em cima dele como dois malucos e fazem a falta. Tipo assim, cara, uma falta completamente desnecessária porque o Messi tava de costas. E aí, quando saiu a falta, já tava no minuto 92. Eu pensei, mano, não é possível que os caras fizeram uma besteira dessa. Porque você fazer uma falta dessa pro Messi, meu irmão, é praticamente pênalti pra ele. Praticamente pênalti. Tava muito na cara, que era o roteiro, assim, era o deuses do futebol. Fazendo aquele roteiro de cinema perfeito pra a primeira partida do Messi lá acabar com um gol de falta dele. E foi dito e feito, né, cara? Bateu, cara, é foda. Porque, assim, o Messi tava de férias, voltou a treinar um dia desse e ele bate uma falta simplesmente impecável no ângulo, né? Se fosse um goleiro melhor, provavelmente teria pegado. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um baita, um golaço, um roteiro de cinema. E acho que, de maneira geral, foi uma estreia linda. Lindíssima, uma estreia linda. Todo mundo vendo, todo mundo comentando no Twitter, né? Parecia que era um jogo de Champions League, todo mundo falando sobre. E tem também um momento bem bonito, que eu não sei se tu pescou aí a foto, que quando o Messi vai entrar em campo, ele tá amarrando a chuteira. Tá amarrando o cadastro da chuteira. E aí tem um monte de gente tirando foto, né? E dentre esse monte de gente tá a Serena Williams e o LeBron James. Só. Apenas. Então, você vê aí o tamanho do Messi, né, cara? Mesmo nos Estados Unidos, que com certeza deve ter tido muita gente lá que assistiu ele jogar hoje pela primeira vez, né? Porque a gente sabe como o pessoal lá nos Estados Unidos é. Então, deve ter tido uma galera boa que viu o cara jogar hoje pela primeira vez e já conseguiu ter uma noção de porquê que ele tem a reputação que tem. É um cara que vive a altura de sua reputação. Então, se fosse um episódio de um seriado americano, teria sido um roteiro, ó, perfeito. E, cara, eu como fã do Messi a vida inteira, né? Eu posso dizer que nunca me imaginei ficando feliz igual um garotinho vendo uma porcaria de um gol do Inter Miami, cara. Porque eu não vi o jogo. Aí, quando eu entrei na internet, vi o pessoal repercutindo, fiquei sabendo, ah, ele marcou um gol no último minuto. Eu falei, caralho, né? Aí eu botei o gol, cara. Mano, assim, eu sou fã do Messi, né? Nunca escondi de ninguém. Fãs aço. Na hora que ele faz o gol, pô, meu sorriso foi de orelha a orelha. E ele tá feliz para um... Cara, eu nunca... Eu te juro. Eu nunca vi ele comemorar tanto um gol no PSG. No PSG. Nunca. O maluco tava... Cara, o maluco tava feliz para um caramba, velho. Dá pra ver pelas imagens aqui, ó. O maluco tava sorrindo absurdo comemorando... Nossa, cara. Tu viu que ele foi comemorar com os filhos na beira do campo? É, tem aqui o... Até eu posso passar a imagem aqui, ó. Ele foi comemorar com as criancinhas ali, com os pequenos dele, na beirada do gramado, né? Foi muito legal, cara. Muito bonito. É, tipo assim, pô, como é que você vai condenar a escolha do Messi se ele tá tão leve? Cara, pega o Messi de 2021. Ou até antes. O Messi de antes de ganhar a Copa América. Era o Messi que carregava, assim, um mundo nas costas. Não tô dizendo que a vida dele era difícil. Não me entendam mal. Eu tô dizendo que dentro do futebol, ele carregava um peso. Um peso das falhas do Barcelona. Várias falhas consecutivas na Champions League. O peso das falhas da Argentina, né? Ele não conseguia ganhar a Copa América múltiplas vezes. De ter perdido o final de Copa do Mundo. Era um Messi que vivia, assim, pesado, cara. O semblante dele era pesado. O semblante dele. Ele tinha aquela expressão pesada. Agora, a gente tá vendo o Messi 100% realizado, né? Ele concluiu a sua história na Argentina, sendo campeão do mundo. Ele não tem mais o que fazer no futebol de cruz, porque ele já ganhou quatro vezes na Champions League. Ele já tem sete bolos de ouro, seis chuteiros de ouro. Ele não tem mais o que fazer. E agora, ele tá na última etapa da carreira dele. Em que ele vai simplesmente jogar bola com os parça. Vai montar a Panellation lá. Jordi Alba, Busquês, Luizito Soares, Iniesta. Os caras vão tudo se reunir todo fim de semana pra bater uma bolinha. E, durante a semana, ele vai treinar aqui, acolir. Vai estar com a família, todo mundo feliz, todo mundo de boa. Ele pode sair pra fazer uma feira lá. Teve até umas imagens que vazou dele no supermercado, né? Porque, em qualquer outro lugar do mundo, se ele for no supermercado, acabou o supermercado. Enche de gente ali, que não dá nem pra respirar. Nos Estados Unidos, não. Ele tem essa liberdade um pouquinho maior, já que ele não é tão famoso nos Estados Unidos que nem no resto do mundo. Então, assim, ele tá realizado. Ele tá leve, ele tá feliz, ele tá tranquilo, ele tá de boa. Então, assim, eu não consigo ver isso e dizer, não, cara. Porra, o Messi via tá no Barcelona agora. Claro que a gente queria ver ele no Barcelona, jogar na Champions. Claro que a gente queria. Mas eu não condeno, não, cara, a decisão dele. Eu acho que o Messi, agora, vai só curtir. Ah, e outra coisa. As férias no futebol dos Estados Unidos duram quatro meses. Ou seja, vai acabar a temporada em outubro, ele vai ter novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Pra não fazer nada. A não ser curtir a vida, curtir o sucesso dele. Além disso, ele também chegou aos 700 gols oficiais na carreira, sem contar pênaltis. Nada contra pênaltis, rapaziada. É só uma curiosidade, né? A gente é bom sempre falar, pra não vir as pessoas espumando de raiva aí. É só uma curiosidade, então, gols sem pênaltis, chegou aos 700, que é uma marca absolutamente grandiosa. E pra fechar aqui, cara, uma parada bem louca, né? Porque o Messi chegou ontem, ele mal conhece a rapaziada lá, não deve nem ter decorado o nome de todos os jogadores ainda. Mas dedicou a vitória para o Ian Frey, que é um jogador do Inter Miami, que, cara, parece que o maluco teve três rompimentos do ligamento cruzado do joelho em três anos. Isso com 20 anos de idade, ou seja, a carreira do cara deve estar destruída, porque deve ser um momento muito triste, né? E aí o Messi foi e homenageou o cara aí, então é bacana, né? Sim. E, ó, posso dar um alento para o torcedor do Barcelona? Eu acho que ainda pode ser que o Messi tenha a sua despedida no Camp Nou. O Riquelme, nosso querido Juan Román Riquelme, ele já estava aposentado há um bom tempo, só que só agora, esse ano, recentemente, que organizaram um amistoso na Bomboneira para ter a despedida oficial do Riquelme, a despedida dele da torcida e tal, de todo mundo do futebol. Então, assim, mesmo que o Messi se aposente no Inter Miami, nada impede que, no futuro, o Barcelona organize um jogo festivo, um amistoso, chame lendas do Barcelona, outros jogadores e tal, e faça um amistosozinho ali só para o Messi ter a despedida dele. Acredito que ainda vai acontecer. Sinceramente, eu não acredito que a última vez do Messi vestindo a camisa do Barcelona vai ser naquele jogo contra o Celta, num campo no vazio, sinceramente. Acho que isso ainda vai rolar. Uma coisa é certa, o time é horroroso, podre, podre, podre. Chegou o Messi, Busquets e Alba, imaginamos que a gente vai ver mais vezes aí gols do Messi rolando pelas redes sociais, vitórias do Inter Miami, porque são três jogadores que para o nível da MLS parece que é muito acima da média, né? Para ter uma ideia, uma vez eu assisti um jogo do Alley Galaxy, quem era muito acima da média naquele jogo era o Rick Puig. Lembra o Rick Puig do Barcelona, promessa? E o bicho estava jogando para um caramba, era o melhor em campo. Então, se o Rick Puig, amigo, fazia isso aí, imagina o Messinho, o Busquets e o Alba, né? Então, é isso, cara. Eu fiz uma enquete aqui para quem está assistindo ao vivo no YouTube, de se as pessoas pretendem assistir o Salditão e a MLS por causa de Cristiano e Messi. 33% disseram que não, são campeonatos de várzea, né? Ou seja, não são campeonatos que interessam a rapaziada. Depois da segunda opção mais votada foi a opção de que sim, mas vou assistir apenas a MLS, né? Depois teve a opção aí que foi mais votada que foi a sim, vou assistir ambos. E depois, por último, sim, mas apenas o Salditão. Ou seja, de cada três pessoas que votaram, duas pretendem assistir campeonatos completamente alternativos que há pouco tempo poucos imaginavam, né? Jogos da MLS aqui é no horário fantástico, cara. Acho que é sexta e sábado à noite. Tipo assim, quando eu sento para assistir uma Netflix ali, sempre... Quando eu abro o Apple TV lá, está sendo anunciado os jogos da MLS que estão passando naquele mesmo horário, né? Para mim. Então, o horário é maravilhoso. Se tiver para... Se um dia, ó... Vai acontecer o dia... Eu sei que vai acontecer. Que eu vou sentar ali para assistir uma seriezinha. Vai estar lá anunciando Inter Miami, jogando agora. Eu vou falar, quer saber? Vou dar uma olhadinha e vou acabar assistindo. Eu tenho quase certeza que vai acontecer isso aí. Mas tu acha que tu vai parar assim? Ah, não. Hoje joga o Inter. Ah, mas tu virou o torcedor colorado? Não. Daí tu tira a camisa rosa assim por baixo. Hoje joga o Inter Miami. Aí tu vai lá assistir? Tu acha que vai rolar isso aí, não? Acho que vou assistir uma vez ou outra, dependendo do horário, né? Porque tem jogo lá nos Estados Unidos que é bem tarde. Mas... Aqui no Brasil, né? Mas um ou outro eu vou ver. Ter um horário bacana. Mas eu não vou acompanhar assiduamente, não. Mesmo sendo o Messi.